Hoje é dia de eu fazer uma trollagem muito top Tem um quarto aqui na casa, que é um quarto de visita Que a Alannis acaba dormindo assim Ela não espera Isso aqui, ó Rapaziada, vai ser me snipe E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo O porquê Hoje é dia de eu fazer uma trollagem Isso mesmo, rapaziada Hoje é dia de eu fazer uma trollagem muito top Que vai funcionar da seguinte forma Que susto Rapaziada, pra quem não sabe A minha amiga Alannis tá chegando aqui em Londrina agora E a Alannis, toda vez que ela vem aqui pra Londrina Ela fica aqui em casa Tem um quarto aqui na casa Que é um quarto de visita Que a Alannis acaba dormindo nesse quarto E hoje a gente vai fazer uma coisa que ela não espera Hoje ela vai chegar com as malas dela, né? E vai se hospedar aqui em casa Só que ela não espera uma coisa Ela não espera isso aqui, ó Que vai estar no guarda-roupa dela, meu irmão Mano, a Alannis tem muito medo de palhaço Muito medo mesmo, sabe? Tipo, eu acho que se bobear ela tem até fobia, mano Mas eu não sei Eu sei que, mano, ela tem muito medo de palhaço E hoje a gente vai fazer isso Eu tô aqui com o meu amigo Vem, vem aqui, vem aqui, palhacinho Vem aqui, palhacinho É feio, enfim Sai, louco Mano, eu vou mostrar aqui pra vocês O que a gente vai fazer Meu amigo tá aqui, ó Com essa roupa de palhaço assustador Mano, dá um medo, velho Olhar pra você com esse negócio aqui, mano Sai daqui Sai demônio Sai Saia Saia daqui agora Saia Saia Jesus, mano Ô pai Não, não, para com você Vamos trollar a Alannis Eu não quero ficar com medo, não Como que vai funcionar? Quem que é esse palhaço aqui? É o Ian O Ian sempre foi palhaço Sempre foi palhaço, tá ligado? É verdade E galera, enquanto a Alannis não chega A gente vai se posicionar lá no quarto que ela vai ficar O Ian vai se esconder lá E na hora que ela entrar no quarto Pra se hospedar Pra ficar ali de boa O palhacinho aqui vai aparecer do além Chega aqui que eu vou te mostrar Aonde que você vai ficar escondido, beleza? Vamos, vamos, vamos Ó, tamo aqui já E esse é o guarda-roupa É só você se campanar aí dentro Ela tá chegando E na hora que ela chegar, meu irmão É hora dela levar um susto, né? Deixa eu fechar isso aqui pra ficar mais escuro, né? Porque tá de dia ainda Vou fechar isso aqui Isso, fechadinho Vou fechar mais essa porta Mais essa daqui Aí E agora tá começando a ficar sinistro, hein? Ó, entra aí Vai lá Vai palhaço E agora você vai ficar aí, meu filho Mano, tá muito estranho vai ser assim Mano, vou colocar uma luz Pra você Ficar um pouquinho mais assustador Agora, mano Faz uma fumaceira aí dentro Tá com o vapor aí Vaporzinho E aí Eu vou fechar E já, já eu abro pra rapaziada Ver que negócio assustador Que vai virar isso, mano Rapaziada Vai ser nesse naipe Nossa, mano Que... Aí, ô, ô, Ian Aí, mano Você sai fazendo aqueles barulhos de palhaço Mó assustador pra ela, tá? Ó, pra não ouvir o grito Mano, vamos se posicionar aqui então Como eu falei A Alana está chegando Então ele já vai ficar ali E, mano, na hora que ela entrar no quarto Pra guardar as coisas dela E dar uma descansada O bicho vai pegar Ela vai morrer do coração É sério Eu tô achando que esse Vai ser o maior susto Da vida dela Então, mano Esse vídeo merece muito like Tipo, merece 100 mil likes esse vídeo Merece muito like mesmo E se você quer que eu trole mais gente Desse jeitinho Você tem que se inscrever no canal Se inscrevendo aqui E ativando o sininho de notificação Beleza? Vamos esperar Logo ela chega E a gente vai fazer essa trollagem épica com ela Essa trollagem épica Aguenta aí, moleque Aguenta aí Jesus, manda medo mesmo, véi Você é louco? Aí, quem chegou aqui em casa Cheguei E aí, como que você tá? Tô bem, e você? Eu também Eu tava com saudade sua, sabia? Sério? Eu ia perguntar isso agora pra você Eu gosto que você fica aqui em casa Será? É sério, eu gosto Não, meu, manda a hora quando você vem E você sabe, né? O seu quarto tá sempre aqui O dia que você quiser vir Tá, hein? Ah, então tá bom É, ó o Jack ali, ó Jack! Jack? Ó quem chegou, Jack? Vem cá, Jack! Ó lá Ai, que beijo! Oi, Jack E aí, Jack? Você tava aprontando, cachorro? Jack! Ele devia tá quebrando alguma coisa por aí, hein? Certo Ele devia tá zoando alguma coisa, né? Jack? Ah, eu trouxe minha casa inteira, né? Trouxe meu armário inteiro, trouxe tudo, né? Sério? Trouxe Você quer ajuda pra eu colocar lá no quarto? Precisa É? Vou Me ajuda Deixa eu te ajudar então, peraí Será que você aguenta? Você espera só um pouquinho Deixa eu tomar uma água ali rapidinho? Espera Daí eu já te ajudo a colocar aqui Deixa eu deixar aqui, ó Já vou deixar aqui Aí depois a gente leva Já tá no pé da escada Não, só vou tomar água rapidinho Ah, você vai Tá bom Rapidinho Rapaziada, ela nem tá se ligando do que eu tô aprontando, tá ligado? Coloquei uma câmera lá no quarto E o Ian já tá dentro do guarda-roupa vestido de palhaço E agora é a hora que eu vou ajudar ela a levar a mala lá pra cima E na hora que eu descer do quarto e ela ficar sozinha nele O Ian vai entrar em ação Rapaziada, vai ser o maior susto da vida da Alanis Eu tenho certeza que ela vai ficar com muito medo Ela vai ficar muito assustada Vai ser eco esse bagulho Então, vamos pegar a mala dela lá Vamos levar lá pra cima Que agora o bicho vai pegar Ó, não vai precisar de um guindaste pra levar essa mala aqui Nossa, vai Tá muito pesada Não aguenta Tá, segura aqui pra mim então Vamos ver se você aguenta, Mike Tá, eu vou aguentar O que é esse cara? Ixi, será? Nossa Tem que subir na pereta Você não vai cair? Nossa Caramba Tá pesado, né? Tá, mas no céu Tá muito pesada Como que você aguenta? Eu não aguento Meu Deus do céu Muito pesada, né? Não aguento Ó, eu vou Vou ali no computador ali Vai lá no quarto Fica à vontade aí Vou levar minha mala Já o brota aí Tá meio... Ele tá vendo umas coisas meio estranhas ultimamente Com o cara É, sério Tá meio estranho Mas vem Já o vim, tá? Tá bom Eu vou levar lá Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Moleque, ela foi Agora É só a gente atrás dele O Jack já viu o Yamshin de palhaço Já tá agitado Tá ligado? Agora, mano É só isso Ai, o cara Nossa, o que é isso? Surpresinha pra você, de boas-vindas! Ali, ó! Bem-vinda de volta! Medrosa do caramba! Nossa, achei que ia chorar até, meu! Nunca amaram a volta do galandrinho depois dela? Do jeito que a pessoa vai pegar pra ela! Tá achando que ia ser bem-vindo de boa agora? Nossa, gente, não gostei! Ai, quase apareceu no tubo! Fiquei nervosa, de verdade! Eu não imaginava que fosse sair! Aqui, olha assim! Nossa, a máscara é feia! É, planejou, né? Planejou a sua chegada! Gente! Sabe o trabalho que deu pra arrumar uma máscara? Não, mas como eu tô... Você nem ouviu ela trancando a porta! Você tentou abrir a porta? Não! Não? Não! Não! Tava trancada a porta? Olha a pessoa! Nossa, olha isso! Que medo! A pessoa se abre o guarda-roupa assim, né? Oi! Mike, pelo amor de Deus! Se você fizer isso enquanto eu estiver dormindo eu vou embora, meu! Juro, eu não gostei dessa brincadeira! Não, é uma boa ideia que você deu, né? Não! Enquanto você estiver dormindo! Não, é sério! Enquanto ela estiver dormindo, gente, eu ouvi! Eu não achei graça nenhuma, porque você sabe, acho que você sabe que eu tenho medo, porque você fez isso! Não achei graça! Medo de palhaço? Você tem praticamente fobia, né? Você falou, né? Olha como que eu tô! Olha o cabelo! Meu, eu acabei de chegar e fui super cansado de fazer isso aqui, ó! Brincadeirinha, mãe! É, brincadeirinha porque não foi com você! Nossa, que canseira! Cansou! Cansou, mas saiu no gás, né? E eu ia meter a bicuda no palhaço! Ainda mais se eu ia! Ia dar uns tapas nele! Você viu? Você viu ele? Eu controlei ele esses dias com a buzina do carro, virou uma florzinha! Mas eu não achei graça! Eu não tô achando graça! Mas você tá até com a máscara na mão aí? Eu tava com a máscara uma coisa! Agora eu ia vestir dentro do guarda-roupa sem eu saber! Rapaziada! Hoje a Alanis levou um baita de susto, mano! Ela tá ali com uma cara de bunda! Ficou brava, eu acho, tá ligado? Mas aí, olha, eu vou fazer o quê, né mano? Vocês sabem que faz parte a gente fazer essas coisas aqui! Tipo, é normal, né mano? Não é tão normal um palhaço sair do guarda-roupa, do além! Mas o que é normal é! Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Lembrando, conto com a ajuda de vocês no like! Que é muito importante! E também, com o comentário aqui abaixo! Deixa outras ideias que a gente pode fazer com essa roupa de palhaço! Que mano, eu tenho certeza que a gente vai trazer uns vídeosão bancada aqui pra vocês! Bom, por hoje é só! Vamos encerrando por aqui! Muito obrigado a todo mundo! E até a próxima e é nóis! Valeu e fui! E aí